Salve, salve, coelhada! Tudo bem com vocês? Agora que o American Dore em clima oficial de Libertadores, vamos fazer um decabits aí um pouco diferente, analisando o nosso adversário em Libertadores, o Guarani do Paraguai. Beleza? Antes de mais nada, né? Lembre sempre de se inscrever aqui no canal, dar aquele like no vídeo e ativar as notificações para receber sempre avisos de novos conteúdos. Essa semana foi um pouco mais difícil, acabaram gravando o pós-jogo contra a Patrocinense, mas a gente vai vir com mais conteúdos aí para o futuro, além dos nossos programas semanais, todo domingo. Esse aí vai ter falando da Patrocinense, falando do jogo contra o RT amanhã e também com novidades, teremos novidades aí para o canal, então presta atenção que vai ser muito legal aí para vocês, ok? Pois bem, ela chegou, a Libertadores está aí batendo a porta, né? Já vamos jogar na quarta-feira que vem o jogo aqui em casa e na próxima quarta nós jogaremos lá no Paraguai contra o Guarani. Mas e aí, como é esse Guarani? É um adversário que a gente deve ter medo? É um adversário que a gente vai ganhar contra a puridade? Bom, eu assisti aos dois jogos que eles fizeram nessa temporada e vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre esse time do Guarani, ok? Bom, eles tiveram apenas dois jogos, um foi contra o Guairenha e o outro contra o Sol de América. Contra o Guairenha eles entraram, as calças foram bem parecidas, né? Contra o Guairenha eles entraram com Denis Vázquez no gol, Rodney Ferreira na direita, Marcos Cáceres, Julio González e Guilhermo Benítez, Marcelo González, Jorge Mendoza, Rodrigo Fernandes, José Colman, Fernando Fernandes e José Ariel Núñez. Na partida contra o Sol de América eles trocaram o zagueiro, o González, entre o Fernandes, jogaram com o Contreira também, e no mais o time foi o mesmo, o Contreira jogaram pela direita. Eles jogam num 4-4-2, pelo menos quando eles não têm a bola. Coisas que deu pra ver interessante, o Sol de América nessas duas partidas, o Guarani nessas duas partidas, tanto quanto o Guarani quanto o Sol de América, eles tentaram propor bastante o jogo. É interessante porque por mais que eles se posicionem num 4-4-2, pelo menos defensivamente falando, quando eles têm a bola, eles fazem a começo das jogadas e a saída de bola parecida com a gente. São dois zagueiros lá, um dos Lords desce pro meio da zaga, fica esses três, os dois atrás espetam, espetam muito, eles ficam bem avançados, como se fossem pondas nesse momento, e até os jogadores jogam pra mais pra beirada, dão uma centralizada ali pra preencher o meio de campo também. Então, é assim que eles tentam sair jogando. Uma parte muito positiva, né, dessa questão, é que eles, e que a gente pode explorar muito, é que ficam com uma certa distância entre essa primeira linha deles e a linha de meio, e nem sempre eles conseguem encaixar o passe, então às vezes eles ficam trocando o passe entre os três de trás, usam bastante o goleiro. O Davis Vasquez, ele é bastante sonhado com o pé, alguns jogados até com certa dificuldade, né, mas por vezes eles conseguem acertar o outro volante ali no meio, o passe um pouco mais curto, mas em geral, ficam trocando ali, e quando são pressionados, eles tendem a perder a bola. Isso aconteceu muito, principalmente contra o jogo, contra o solo de América, que pressionou eles bastante no primeiro tempo, e conseguiram roubar a bola, né, na saída deles, com muita frequência. Então, esse é um ponto muito interessante, uma vez que o nosso time tem o hábito de jogar com a marcação alta, de marcar a saída de bola do adversário, a gente pode explorar isso bastante, porque a saída deles em si, ela tem esse pecado, eles tentam sair jogando, mas muitas vezes falham, o passe acaba sendo interceptado, às vezes os jogadores são desarmados mesmo. Então, pode ser um ponto muito positivo para a gente, essa questão da saída de bola deles, se a gente souber aproveitar com a marcação alta. Um ponto negativo que a gente, que pode pegar para a gente, é que essa saída deles, quando eles conseguem queimar a marcação alta, eles chegam na área com muita velocidade. E a gente já sofreu com isso, o gol que a gente tomou do Atlético foi assim, a gente tentou pressionar eles com a marcação alta, não conseguiu, eles chegaram rapidamente na nossa área e conseguiram marcar. A patrocinense conseguiu criar chances assim, eles também tinham saída de bola ruim, mas as poucas vezes, nos últimos tempos, eles conseguiram queimar a nossa pressão alta, eles chegaram e foi quando o Jailson foi exigido. Então, foram chances assim. É um ponto a se pensar, porque se a gente não conseguir roubar, porque eles não ficam só tentando, querendo sair pelo chão, eles vão tocar ali, tocar ali, mas se estiver muito apertado, eles têm o costume de abrir a bola para os laterais, uma bola um pouco mais longa, e nessa aí, se conseguirem queimar a nossa pressão alta, a gente pode vir a ter problemas. Não acredito que a bola longa deve entrar tanto, porque os atacantes deles, tanto o Lúnias quanto o Fernandes, não são atacantes altos, então, principalmente quando o Sol de América tinha uma zaga um pouco mais alta, eles não conseguiram ganhar praticamente nenhuma na bola aérea, então, isso é um ponto positivo, porque a nossa zaga, possivelmente, não deve ter problemas com essa bola longa que vá pelo meio, mas, às vezes, pela lateral ali, podem acabar complicando, porque eles podem dar uma superioridade, nesse momento, nas nossas laterais, o que pode ser um problema. Um outro matchup, um outro duelo, que pode ser desfavorável para a gente, é nas tramas ofensivas deles. Eles não são um time brilhante, eles pecam muito, em aspectos técnicos, mas, eles, por vezes, eles têm muitas jogadas de infiltração, e eles tentam muito jogar, às vezes, a bola cavada por cima da zaga, um passe enfiado também entre os zagueiros, um passe, às vezes, uma bola um pouco alçada, no jogador que infiltra pelas costas do lateral. Eles tentam fazer muito esse tipo de jogada. Nesses jogos, eles não marcaram gols, então, não funcionou tantas vezes, principalmente, ali, contra o Guaireña. O Guaireña marcou bem mais embaixo, porvou bastante a intermediária, e conseguiu impedir que isso acontecesse mais vezes. O Sol de América, como foi um time, que tentou jogar um pouco mais, marcou mais em cima, eles acabaram criando certas oportunidades, e o goleiro deles foi até bastante exigido. Foi exigido algumas jogadas no primeiro tempo, e conseguiu fazer boas intervenções. Teve até uma boa defesa, no lance desse da bola alçada nas costas do lateral, que o goleiro conseguiu defender bastante bem até. Então, é interessante ficar atento, porque, em geral, quando a gente joga com o Carl Juninho e Alê, nós deixamos muito espaço na intermediária. A nossa linha de zaga até consegue atuar bem, mas, à frente da linha de zaga, nós não temos uma boa proteção. O Carl, geralmente, marca muito distante, o Juninho, mesma coisa. E aí, times conseguem explorar um pouco isso. Como eles são um time que acabam tendo bastante movimentação, eles podem acabar encaixando algumas jogadas, que eles estão conseguindo encaixar nesses jogos, principalmente de infiltração dos pontas, de infiltração dos próprios laterais. tem um lance com o Sol Omey, que foi uma enfiada pro lateral, que finalizou mal o Jô de Ferreira, que eu falo um pouquinho mais dele daqui a pouco. Então, é um caso especial. Esse pode ser um duelo que pode ser desfavorável, porque é um time que sabe jogar, sabe utilizar essa zona do campo, e onde eles criam as principais jogadas de perigo deles. E aí, é um duelo que pode não ser desfavorável. Aí, um matchup que pode ser muito favorável, na verdade, para a gente, é pelo lado direito da defesa deles, ou seja, o lado esquerdo do nosso ataque. O lateral deles, o Jô de Ferreira, ele marca muito mal. Tanto na partida contra o Guarinha, quanto na partida contra o Sol de América, as principais jogadas dos dois clubes saiam pelo lado direito da defesa deles. O Jô de Ferreira não marca bem. O Rô de Ferreira não marcou nada nesses dois jogos. O Guarinha criou muitas poucas chances de jogo. Eles foram no meio para se defender, eles tentavam contra-ataque aqui e ali. Acabaram encaixando alguns. Esses pelo lado direito. E algumas jogadas que saíram, também foram para o lado direito. Muito embora não tenham criado tanto perigo assim para o Guarani. Já o Sol de América criou e marcou o gol deles pela direita. Tantos os contra-ataques que eles puxavam, tentavam sair por lá. Embora contra-ataques encaixaram como um todo, com a equipe, principalmente em escanteios. Esse posicionamento de recuperação defensiva deles. Às vezes fica com poucos homens e aí acaba possibilitando os contra-ataques. Mas foi interessante ver que quando eles tinham a bola, eles tentavam jogar pela direita. E aí o Iago Cassala, que é o meio campista que jogou mais pela esquerda do Sol de América, deitou e rolou para cima do lateral deles. Eles não acharam, tanto que o gol foi por lá. Ele dribou no lateral, entrou no meio da área e bateram antes que a Zaga conseguisse chegar. E foram várias jogadas até. Eles criaram em todas pela direita. Nos dois jogos. Então, caso se pensar, pode ser uma partida para o Felipe Azevedo ir muito bem. Ele pode tentar ganhar esses duelos por ali. Ainda mais sendo um lado muito forte, já que o Marlon chega muito bem no apoio também, principalmente para o chute. Então, pode ser um duelinho interessante. A gente pode ter a dobra do Felipe Azevedo e do Marlon rendendo bons frutos, já que é um setor que eles têm dificuldade de marcar. Então, esse pode ser um ponto interessante também. No mais, o que eu estava a falar é que o Guarani, ele é bem treinado. O Fernando Rougueiro, o espanhol, ele é um bom treinador. Já fez bons trabalhos, tanto no Guarani, quanto no Zé Porteio. Ele tem bons trabalhos no time do Paraguai, que às vezes até surpreendem. Libertadores foram com ele até quando isso aconteceu. Mas não é um time a se temer, não. Por exemplo, não tem nenhum jogador ali que eu destacaria em termos de habilidade. Talvez o Kulman, uma camisa 10 deles, mas ele teve muito pouco espaço para jogar contra o Guarani e contra o Sol de América. Ele saiu machucado no primeiro tempo. Não sei se vai ser desfalto, porque eu não cheguei a acompanhar de notícias, mas saiu com a lesão depois de uma entrada um pouco dura que ele sofreu do Sol de América. Então, e talvez o Fernandes, o atacante deles, camisa 9, o atacante, o Nunes, não é lá muito, muito bom. Ele chegou a perder até uma chance um pouco clara até contra o Sol de América. Então, não é um time, tecnicamente, que eu falo assim, tem peças que eu destacaria. mas, também não é um time bobo. E a dúvida que eu tenho é se eles, de fato, vão jogar dessa forma propositiva, igual eles jogaram contra o Guarani e contra o Sol de América, porque se vierem com esse tipo de jogo, eu acho que a gente tem uma certa vantagem, porque o nosso elenco é um pouco mais técnico, e a gente tem competência para conseguir vencer alguns exudelos favoráveis, principalmente na questão de pressão alta e de conseguir explorar o lado direito da defesa deles, com o lado esquerdo do nosso ataque ali com o Azevedo e Marlon. Então, eu acho que nesses duelos, o que é desfavorável para um favorável para o outro, a gente leva certa vantagem. A dúvida é só se eles realmente vão jogar assim, ou se por se tratar um jogo de mata-mata, um jogo de libertadores, eles vão tentar se defender um pouco mais, vão ter mais cautela, principalmente aqui, e aí pode ser um ponto que pode dificultar o jogo para a gente, porque eles são uma equipe que consegue fazer a transição bastante rápida até, então se eles baixarem muito as linhas de marcação e complicarem para o nosso ataque, ainda mais agora sem os Arath, sem os jogadores que tem o passe, o passe decisivo, aquele passe quebra linhas, faz infiltrações, a gente tem isso e falta no elenco, com a liga atual, falta o Zara para ajudar nesse sentido, e aí a gente pode ter mais dificuldade de vencer uma certa retranca e talvez nos contra-ataques, na transição rápida, eles possam nos surpreender. Em geral, eu estou otimista pelo menos para essa partida, eu acho que o duelo ainda assim seja mais favorável a gente, tecnicamente o nosso time é melhor que o deles, não falando que o nosso time é perfeito, mas tecnicamente nós temos um time melhor do que o deles, em termos de peça por peça, se for fazer uma análise geral, então eu acho que é um duelo que pode ser muito positivo para a gente e a gente pode conseguir sim ganhar aqui no Independência e, quiçá, buscar um resultado positivo no Paraguai. Ok? Eu vou aos dois jogos, no Independência com certeza o Paraguai está 99% certo, espero que vocês, pelo menos, que assistam pelo menos no Independência vão, é uma partida para todo americano ir. e, bem, deixe seu comentário aqui, fala se você vai no jogo ou não e fala no que você espera dessa partida, o que você espera desse duelo contra o Guarani, é, falta fazer sua previsão de resultados aqui, vai ser legal, a gente vai poder ler e debater isso aí e aguardar as novidades no programa de domingo, ok? Então, até por isso, se inscreva aqui no canal e dê aquele like no vídeo também ativando as notificações, ok? Um abraço a todos e, falou! Tchau! 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 Obrigado.